Cabe destacar aqui que Roraima é o único estado que está totalmente à parte, não está interligado ao Sistema Hidroelétrico Nacional, está isolado, fazemos parte do sistema isolado. A linha Tucuruí-Manaus já foi iniciada e a perspectiva é que esse ano já seja concluído, no próximo ano seja concluído. Recentemente, a ANEL realizou um leilão de trecho entre Manaus e Boa Vista. A assinatura do contrato deve ocorrer nos próximos dias, com prazo para conclusão estimado em 24 a 36 meses. Além da oferta segura de energia e de interligar Roraima ao Sistema Nacional, a Hidroelétrica de Benquerê e o Linhão Manaus-Boa Vista permitirão investimentos significativos para melhorar a qualidade de vida do povo roraimense. As compensações a serem promovidas pelo consórcio vencedor, os royalties, o incremento da arrecadação estadual e municipal, e especialmente a possibilidade de atrair grandes indústrias para o nosso estado, surge como a primeira possibilidade concreta de forte desenvolvimento econômico em nosso estado de Roraima. Considerando que a barragem permitirá também a navegabilidade do Rio Branco até a capital Boa Vista, o ganho logístico será imenso, com a inclusão do nosso estado no maior sistema de hidrovias do mundo. É preciso destacar ainda que boa parte desta energia, uma vez disponível no Sistema Interligado Nacional, será vendida para grandes consumidores de outras regiões, permitindo que parte desses recursos fiquem em Roraima, sendo convertidos em investimentos públicos para melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a educação, a saúde, a segurança, o saneamento básico, a preservação ambiental, apoio ao empreendedorismo, entre tantos outros benefícios para o nosso povo de Roraima. Ao lado de outras iniciativas importantes, como a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, maior apoio para o homem do campo, ampliação da oferta de vagas na Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, estas duas grandes obras de engenharia permitirão o aquecimento da economia, hoje totalmente dependente do poder público, estadual e municipal, que enfrenta uma das maiores crises políticas e financeiras na sua história. Nossa luta, senhor presidente, inclui também a melhor gestão, o melhor aproveitamento dos recursos públicos já contabilizados de forma...